Público aqui no Pacaembu gritando Corinthians, Corinthians. Vamos ver de novo aí, ó, a coragem, esse vice-bem do Júlio César enfiando essa bola, essa cabeça na bola, hein, Mário? Foi uma violenta falta cobrada pelo Marcelinho. É, e não se pode dizer de forma alguma que tenha sido uma jogada ensaiada. O Zambrano, que é um jogador que me parece rápido e que vai fazer companhia de Águia na frente. Olha o América chegando, o perigo é no desvio! Gol! Gol! Empata o América! 15 minutos, a bola tocou no jogador do Corinthians, era o André, né? E entrou, tirou o Ronaldo, veja de novo o lance. De Ávila fez a jogada lá pelo lado esquerdo, desviou do zagueiro corintiano. Na marca de 15 minutos, De Ávila. Jura no árbitro, aí quando o Epifone chegou perto dele e falou Não, 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 não tô falando com você não, é com a defesa. Disparçou bem, né? Disparce colombiano. Olha o Corinthians na área, hein? Olha a chance que tem o time do Corinthians, tá 1 a 1 aqui no Pacaembu. Passarinho mete pra dentro, vai prazo! Gol! Na marca de 24! Tava lá pra fazer o desvio o Júlio César! Serginho! Serginho no lance, você vai ver de novo. 2 para o Corinthians! 1 para o América, Passar! Ele é predestinado mesmo! No jogo contra o Ceará, tava ruim demais pro Corinthians. Ele entrou, aproveitou uma bola no Marcelinho e meteu o gol de cabeça. Agora o Marcelinho não botou a bola na área, não. Ele deu, foi um chute para o gol e houve o cabeceio. O toque subiu do jogador Serginho, a bola morreu entre a trave e a rede. Um golaço! O sextagésimo primeiro gol da Comebol. O segundo do Serginho nesta competição.